E aí rapaz, que é o Salou Pedrones iniciando o Grupo C da Copa do Mundo com as Top 10 Promessas Argentinas dos Hermanos. Começando com Enzo Jeremias Fernandes, que era do River Plate, que o jogo não foi atualizado ainda, mas ele já está lá no Benfica e virá a defender as cores do time de Lisboa. Meio campo central e volante, 77 de overall, potencial 86, valor 23 milhões de euros, salário 14 mil euros, tem 4 estrelas de perna ruim, 82 combatividade, 83 forças do chute e 83 de fôlego. Tiago Ezequiel Almado, o famoso Tiago Almado aí, sensação dos modos carreiras do YouTube aí, era uma promessa astronômica e ainda continua sendo. Meio campo ofensivo, ponta esquerda, ponta direita, 76 de overall, potencial 86, tem 4 estrelas de perna ruim, 4 estrelas de pintas, valor 16 milhões, 500 mil euros, salário 7 mil euros, tem 81 compostura, 82 irmãos, 83 curva, 81 de pique, 90 de aceleração, 92 de agilidade e 93 de equilíbrio. Insano! Sem dúvida, um dos mais novos desta lista, se não o mais novo. Luka Romero, apenas 17 anos de idade, meio campo ofensivo, ponta direita, ponta esquerda, 66 de overall, potencial 86, valor 2 milhões e 300 mil euros, salário 2 mil euros, tem 86 de agilidade e 84 de equilíbrio. Julian Julian Alvarez, atacante, ponta direita, ponta esquerda, 78 de overall, potencial 86, valor 32 milhões de euros, salário 87 mil euros, tem 4 estrelas de perna ruim, 4 estrelas de pintas, é o camisa 15 da seleção da Argentina, pertence ao Manchester City, está emprestado ao River Plate, tem 81 de dribles, 82 contorno de bola, 83 combatividade, 81 posicionamento, visão de jogo, 82 compostura, 90 de aceleração, 91 agilidade, 91 de equilíbrio, 83 de força do chute. Estupendo. Camisa 10 do clube atlético Lanús, Pedro de la Vega, ponta direita, ponta esquerda, meia direita, esse também é um grande conhecido aí da comunidade do FIFA, 74 de overall, potencial 85, valor 9 milhões e 500 mil euros, salário 13 mil euros, tem 82 de fôlego, 85 de pulsão, aceleração e agilidade, 87 de pique. Alan Velasco, meia esquerda, ponta esquerda, meia ofensivo, 75 de overall, potencial 85, valor 12 milhões de euros, salário 3 mil euros, tem 4 estrelas de perna ruim, 4 estrelas de fitas, tem a face real, é o camisa 9 do UFC Dallas dos Estados Unidos, tem 82 dribles, 81 compostura, 87 de aceleração, 90 de equilíbrio e 91 de agilidade. Santiago Simão, meia direita, meia central, 74 de overall, potencial 85, valor 9 milhões de euros, salário 9 mil euros, tem 81 de aceleração, 82 de equilíbrio e 84 de agilidade. Matias Soulé, ponta direita, 65 de overall, potencial 85, 4 estrelas de perna ruim, 4 estrelas de fitas, valor 2 milhões de euros, salário 7 mil euros. Facundo Farias, atacante, segundo atacante, 74 de overall, potencial 84, valor 9 milhões de euros, salário 6 mil euros, joga no clube atlético Colom, tem 91 de aceleração, 82 de pique, 90 de agilidade, 86 de equilíbrio. Para encerrar a lista com a joia dos Red Devils do Manchester United, Alejandro Garnasso, meia esquerda, ponta esquerda, meia direita, 63 de overall, potencial 84, valor 1 milhão e 500 mil euros, salário 2 mil euros, tem 4 estrelas de perna ruim, aceleração 83, pique 81, agilidade 84 e equilíbrio 86. Então esse foi o vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, por gentileza, compartilhe este vídeo para os seus amigos, para o meu trabalho, chegar a cada vez mais a um número maior de pessoas. Deixe aqui nos comentários um jogador que faltou nesta lista, uma jovem promessa que você gostaria que estivesse. Valeu, falou e aquele abraço.